A pior coisa que um líder pode fazer é comparar as pessoas da sua equipe ou até mais, ele pode comparar a sua equipe com outra equipe. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza e mais uma Sacada de Liderança. E os nossos vídeos de sacada tem cada vez ficado mais curto, por quê? Porque eu quero ser mais objetivo, mais claro e que você vá ao ponto certo para poder entrar em ação. Líder 360, esse é um erro que pode acabar com a sua equipe, pode diminuir a produtividade, pode gerar intriga, pode gerar uma concorrência interna e pior, pode desmanchar a sua equipe. Quando eu começo a comparar as pessoas da minha equipe, eu começo a mostrar para elas réguas diferentes de exigência. Quando eu comparo, isso é sinônimo que eu não estou sendo competente o suficiente para desenvolver a pessoa da minha equipe. O que o Líder 360 representa para as pessoas da sua equipe? Representa modelo, representa inteligência, representa a pessoa que vai resolver o problema, que vai dar ideias para a solução de problemas, ou seja, nós somos Líder 360, nós estamos em evidência dentro da equipe. Nós estamos colocados dentro de um patamar onde as pessoas vão consultar tudo aquilo que elas vão tomar de decisão. Ou elas te consultam para tomar uma decisão, ou ela toma uma decisão, entra em ação, comunica você para ter o seu aval. Quando eu começo a comparar as pessoas e as atitudes e os comportamentos das pessoas da minha equipe, eu começo a criar uma certa discórdia. O que uma pessoa tem agilidade para fazer, num tempo determinado, uma ação que eu deleguei, a outra pode demorar um tempo diferente. Ou ela pode fazer até mais rápido. Quando eu começo a comparar, eu deixo de ter empatia e deixo de criar empatia dentro da minha equipe. Quando eu faço isso, eu mostro para as pessoas que comigo só funciona desse jeito. Ao ponto que é simples e rápido para uma pessoa, para outra é desafiador e um pouco mais demorado. E eu preciso ter esse entendimento. Outra catástrofe é quando um líder começa a comparar os resultados da sua equipe com os resultados da equipe de outro líder. Está dando outra zebra nisso tudo. Por quê? Porque as pessoas começam a se comparar. E a comparação é terrível. Porque o que tem de agilidade numa equipe, não tem nessa equipe. E é por isso que eu preciso de equipes diferentes dentro de uma corporação. Para ter complementariedade, para ter resultados, complementos conjuntos para ter um resultado maior. Líder 360, você faz a coisa boa acontecer. Esteja presente e evite comparações. Mostre o quão bom a sua equipe é, quais os tipos de características que ela tem, competências ela tem. Quais são os pontos de melhoria que você gostaria que ela tivesse. Jamais compare a sua equipe e os membros da sua equipe entre eles. Mostre o quão modelo você é. Quão vocês buscam soluções juntos. Pare de comparar e potencialize a sua equipe. Líder, aqui embaixo tem as descrições das minhas redes sociais. Vai lá no Facebook. Compartilha com os líderes que você acredita que anda comparando aí uma pessoa e outra. E mostra para ele o que você pode dar de exemplo para ele. Compartilha com ele esse vídeo. E você também pode compartilhar o seu comentário aqui embaixo. Do que você faz quando você precisa elevar o nível da sua equipe. O que você faz? Como é que você eleva o nível da sua equipe? Compartilha comigo e com as pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante. Já passa aqui embaixo. Se inscreve nesse canal do YouTube. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!